Salve Liamas, tudo da hora com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Liamar Rocha E está começando mais um vídeo aqui no canal Hoje, mais um vídeo de Fortnite Mano, eu vou trazer aí um vídeo que a galera me pediu demais no Instagram Nossa, tá falando igual a sua bunda hoje, hein, mano? Todas as missões da travessura do miásculo da primeira semana Demorou? Mas antes de continuar, se você ainda não for inscrito no canal Mano, se inscreva, aperta esse botãozinho vermelho Porque vai me ajudar muito a trazer mais vídeos pra vocês E também, me apoie na loja de itens, mano, como criador É só ir lá na loja de itens em Apoie o Criador e me apoiar com a tag Não pensa pra falar tudo junto e pronto Automaticamente você vai estar me apoiando e vai virar um patrocinador do canal Tudo isso de graça Mano, como vir um patrocinador do canal de graça, mano? Não precisa comprar nada porque todo sabadão eu faço sorteio E pra participar é muito simples É só você se inscrever no canal, me apoiar na loja de itens em sabadão Entrar ao vivo comigo na live às 5 horas da tarde Aí a gente joga, sorteia e faz toda zoeira lá Demorou? Vamos pro primeiro desafio da semana do miásculo Que é simplesmente visitar o concavo do coral A casa do rochedo e o local de queda sem nadar Eu tenho um vídeo fazendo todo esse bagulho aí Que eu vou deixar na descrição desse aqui Onde mostra pra você a localização dessa missão Demorou? A segunda missão é muito simples É pra vasculhar baús na cidade da cordilheira e nas fontes salgadas Então você vai lá na cidade da cordilheira Cai lá no Battle Royale Vasculha os baúzinhos Vai em fontes salgadas e vasculha os baúzinhos E pronto, a missão tá pronta A terceira missão é Causa e dano a jogadores ao usar metralhadoras giratórias Ou seja, você vai ter que catar uma minigun E causar pelo menos 400 de dano aí nos jogadores Demorou? Uma minigun Tem que ser giratória, beleza? E a única giratória que tem no jogo é a minigun A quinta missão é chute uma bola por mais de 100 metros Se vocês não sabem, no Fortnite existem umas bolas de futebol Que a gente pode ficar chutando Por exemplo, ali no parque agradável Tem uma bola de futebol Tem até um campo de futebol que dá pra você fazer um gol Tem outra bola de futebol ali no bosque choroso E tem outra bola de futebol ali perto da fazenda Junto com as bobinas traiçoeiras Então você achando essas bolas de futebol Eu vou deixar a descrição da bola de futebol aí na tela agora Vai lá e tenta chutar essa bola por 100 metros pra sua missão ser concluída Demorou? Causa e dano com picaretas a capangas Então você tem que catar sua picareta e matar pelo menos um capanga Pelo menos um capanga você tem que matar com a picareta Demorou? Sétima missão Sobreviva a uma queda de uma altura de 5 andares ou mais Tem um lugar perfeito pra você fazer isso que não morre Tá ligado ali no cinema em bobinas traiçoeiras? Sobe ali onde fica bem o cinema e tem aquelas escadas de madeira E lá de cima você pega uns kits e atadura E você com 100% você pula lá de cima Com 100% de vida Você tem que fazer essa missão aí pelo menos 9 vezes Oitava missão Elimine jogadores com rifles de assalto a 50 metros ou mais Uma Scar, uma Famas, uma M4 Você tem que matar pelo menos aí 5 caras de longe Um pouco longe, tá ligado? Mais ou menos 50 metros aí Uma distância mais ou menos considerada, tá ligado? Então tem que ser 5 nego aí Isso aí você já faz na missão Então provavelmente esse desafio já está até concluído aí Você não sabe Depois você confere lá Nona missão Cause dano a jogadores ao usar papelão pavoroso Cata aquele papelão do minhasco Que as pessoas se escondem, que elas caixam E se esconde Quando você vê alguém Você sai pra fora sem sair do papelão Só mirar na arma e atira nele Tem que causar 200 de dano aí Pra essa parada ser concluída, demorou? Décima missão Consuma peixes pra ganhar vida ou escudo, beleza? Então você vai catar os peixinhos Comer E você tem que Catar o peixe Comer E tem que fazer pelo menos 400 de vida Então não vai ser só em uma partida Vai ser em outra Então começa a comer peixinho aí Pra você fazer essas missões Demorou? Esse foi o desafio do miásculo Da travessura miásculo Da primeira semana Eu vou fazer outro vídeo Da segunda semana Que já tem Pra vocês poderem fazer Depois dessa E já fazer a outra, beleza? Se você não for inscrito no canal Se eu te ajudei de boa forma Dá um salve aí nos comentários Aí Se eu não te ajudei Tchau Tchau